A legislação brasileira diz que a Anvisa precisa ser provocada para que ela possa analisar, no caso, uma aprovação, uma autorização, uma certificação de uma vacina ou um medicamento, nesse caso uma vacina, da Pfizer. A Pfizer teve a aprovação na sua vacina através da FDA, que é a agência americana. A agência americana é uma daquelas que consta no texto da lei como reconhecida no Brasil, como respeitada no Brasil, bastando a validação por parte da nossa agência de vigilância sanitária em saúde, que é a Anvisa. Neste caso, o que desejamos é que em 72 horas, como diz a lei, a Anvisa possa validar o uso a distribuição e a aplicação do processo de vacinação no Brasil da vacina da Pfizer. Da mesma forma que estamos fazendo em relação à vacina da Pfizer, nós vamos adotar com qualquer outra vacina que tenha a aprovação por agência reguladora prevista na lei brasileira. Espero também que a vacina de Oxford, que também é acompanhada pela Fiocruz, assim como a Moderna Americana ou a Sputnik da Rússia, se tiver também a autorização por uma agência reguladora e da Anvisa. Para quê? Para que a gente tenha múltiplas vacinas, múltiplos laboratórios fornecendo vacina para o Brasil e nós, governadores, prefeitos, todas as nossas equipes, estamos preparados. Tem vacina? Vamos vacinar e vamos salvar vidas no Brasil.